O ato político do sábado pela manhã, no centro de eventos do Hotel Skaine, contou com a presença de muita gente. Nem o forte calor desmobilizou o novo PSL do Arroio do Silva. Mais de 300 filiações foram realizadas, mostrando que o novo partido vem sim para ocupar espaço político no município. O presidente estadual do PSL, deputado federal Fábio Chioquete, ficou surpreso com a mobilização e garantiu parceria com o Arroio do Silva. Mas, para que isso aconteça, o PSL precisa chegar ao comando do executivo Arroio Silvense. Olha, eu acho que hoje o PSL ganha, ganhou uma liderança aqui. É só olhar para essa sala cheia, esse evento cheio de gente. Isso mostra a liderança do Evandro, aqui no município. E nós nos sentimos muito felizes em estar aqui participando junto de uma campanha que vai ser a força do PSL e a força do Evandro de novo para trazer realmente o desenvolvimento para o município. Não aconteceram pré-lançamentos, mas o nome mais forte, com certeza, do ex-prefeito de dois mandatos, Evandro Skaine, aparece como prioridade na lista de um possível pré-candidato a prefeito do Arroio do Silva. Evandro formou dupla com o deputado Chioquete na fala de que agora o PSL precisa decidir, pela maioria, a participação nas eleições municipais. Então, até o dia 4, nós temos que estar devidamente registrados, tanto a executiva municipal do partido, quanto os nossos filiados, os pré-candidatos da vereadora, vereadora, prefeito, vice, todo mundo habilitado. Documentação do partido redonda, organizado com contador, com advogado, com secretária. Aí nós vamos começar a conversar com os parceiros, possíveis parceiros, amigos de outras siglas para ver as coligações, as uniões, para que a gente possa construir esse trabalho junto. Mas o que a maioria quer ouvir realmente, Evandro, é se você confirma a pré-candidatura. Bom, na realidade isso depende do tempo, depende das conversas, depende do andamento da conversa com o deputado federal Fábio Chioquete, com o governador Moisés. Na realidade o que a gente quer é melhorias para o nosso município, para o Arroio de Silva. Isso vai acontecendo conforme as conversas, conforme o diálogo. Nós vamos construindo isso. Isso só vai ser definido lá em junho e julho. Obrigado.